De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, cerca de 2,5 milhões de mulheres brasileiras deixaram o trabalho para cuidar da casa em 2022. Sem carteira assinada ou ocupação como MEI, elas deixaram de contribuir de forma automática para o INSS. Isso não significa que elas precisam ficar sem acesso aos direitos da Previdência Social. O que as donas de casa não sabem é que elas podem sim ter acesso a benefícios do INSS como aposentadoria, através de um mecanismo muito simples, a contribuição facultativa. Para isso, basta fazer adesão a um cardê do INSS, que é chamado de Guia de Previdência Social. No INSS, o Código 1929 é utilizado pelas donas de casa. Existem vários tipos de contribuição. Para inscritas no Cade Único, é possível você fazer uma contribuição no valor de 5% do salário mínimo, ou seja, cerca de R$ 70,00 mensais e se aposentar recebendo um salário mínimo por mês. Para quem não está no Cade Único, é necessário fazer uma contribuição de 11% do salário mínimo, o que corresponde a R$ 155,32. E a aposentadoria também garante um salário mínimo por mês. Em outra modalidade, você pode contribuir com até 20% do teto da Previdência, cerca de R$ 1.500,00 mensais, e garantir uma aposentadoria de R$ 7.786,02. Para os critérios, é necessário ter pelo menos 15 anos de contribuição, mesmo que não seja ininterrupta, e idade mínima de 62 anos para se aposentar. Jirlene já faz a contribuição há seis anos, mas veio tirar algumas dúvidas com um advogado especialista em Previdência. Ela percebe muitas vantagens na iniciativa e tenta convencer outras donas de casa a contribuir com o INSS. Eu encontrei uma forma, né, de futuramente ter uma renda, para cobrir umas necessidades na velhice, ou então para deixar para um filho, caso eu morra ou sofra um acidente, né. Então aí, quando o doutor me indicou, disse que tinha essa possibilidade de eu pagar nesse código, como dona de casa, então aí eu comecei a pagar, que a dona de casa, ela não tem salário. Então é como se ela estivesse investindo para o futuro dela. Elas não sabem, muitas delas não sabem nem que isso existe. Então, assim, quando eu vejo que algumas não sabem, eu falo, eu ensino, eu procuro até dizer onde elas têm que retirar o boleto, né, no aplicativo, e tudo eu ensino. O advogado destaca que aderir é fácil, através do telefone 135 ou do meu INSS. Se for difícil entender, sempre existe a possibilidade de procurar um profissional especializado. E além da aposentadoria, quem contribui tem outras vantagens. Você pode ter vantagens como salário maternidade, você pode deixar benefícios para os seus herdeiros com uma pensão por morte, estar protegido contra doença, acidente, uma série de riscos sociais que você fica a partir protegido. O INSS alerta que é importante que categorias autônomas busquem os benefícios. Você que está desamparado previdenciariamente, ou seja, não contribui com a previdência social, procure 135 ou então através do meu INSS, para que você possa fazer sua inscrição diretamente pelo site. Você é vendedor ambulante, você é manicure, você é pedreiro. Essas pessoas que não têm a contribuição obrigatória, podem procurar o INSS através do site ou então 35 e fazer sua inscrição e procurar a melhor maneira para você contribuir como autônomo. O INSS